Não fazes favor nenhum em gostar de alguém Nem eu, nem eu, nem eu Quem inventou o amor, não fui eu Não fui eu, não fui eu Não fui eu, nem ninguém O amor acontece na vida Estavas desprevenida E por acaso eu também E por acaso é importante, querida De nossas vidas, essa vida Fez um brinquedo também Não fazes favor nenhum em gostar de alguém Nem eu, nem eu, nem eu Quem inventou o amor, não fui eu Não fui eu, não fui eu Não fui eu, nem ninguém O amor acontece na vida Estavas desprevenida E por acaso eu também E por acaso é importante, querida De nossas vidas, a vida Fez um brinquedo também Não fazes favor nenhum em gostar de alguém Nem eu, nem eu, nem eu Quem inventou o amor, não, não fui eu Não fui eu, não fui eu Não fui eu, nem ninguém